MÚSICA A Jaque Motors chegou com tudo ao Brasil, mas tudo mesmo, tudo de série e tudo com 6 anos de garantia. MÚSICA Veja e venha conhecer estes carros, J3, R$ 37.900,00, J3 Turim, R$ 39.900,00, garantia de 6 anos de para-choque a para-choque, seguro, peças e revisão mais baratos do mercado. Venha conhecer e fazer o seu test-drive no Moji Shopping durante 30 dias. MÚSICA Você não entendeu errado não, são 6 anos de garantia, de para-choque a para-choque. Venha ao Moji Shopping fazer o seu test-drive e aproveite para conhecer um carro completo. Aqui no Moji Shopping, Jaque Motors do Brasil, em breve concessionária, na Rua Ipiranga 1270, no centro de Moji das Cruzes. Telefone 4728-6060 ou pelo celular 7869-6592 e fale com o Carlos Henrique. Jaque Motors do Brasil, inesperado! MÚSICA 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 MÚSICA